E aí eu trombava ele lá, a gente andava lá, aí ele falava, Kelvin, vamos lá, na minha pista. Então, ali onde que foi, tipo, meio que tipo, divisor de águas também, porque a evolução na pista dele foi, tipo, porra, mano. O que que tinha de diferente na pista dele? Era uma pista privada, né, uma pista privada onde que ele fez uns obstáculos, tipo, meio que tipo, profissional, pra, tipo, tá, é tipo assim, um alto rendimento, que tipo, até ia o Bob, o Sandro Dias, o Mineirinho. Maneiro. Meu, ia todos os profissionais, até do mundo ia lá na pista dele, né. Então, ele era um cara da hora. Só que ele, ele falava, mano, você é da hora, porque você faz, tipo, mano, você tá no sangue que é skatista. Mas o seu pai não, porque ele, porque ele é polícia, entendeu? Ah, ele tinha essa parada. É, é, mano, seu pai é polícia, então não. Agora você é do meu sangue, então você cola, entendeu? Entendi. Mas o cara era verdadeiro, o cara era da hora, o cara, ele andava de skate comigo, ensinava, o cara era um verdadeiro pra caralho, o cara era muito style. Ele ajudou muita gente, mano, me ajudou pra, mano, muito, mano. Ele andava bem de skate? Andava bem, mano, andava bem. Ele não tinha um nível profissional. Ah, claro, porra. Mas, mas, ele andava bem, mano, porque ele era meu gordinho também, mano. Sim, ele era músico, né, não era? É, ele era meu gordinho. Nossa, ele tomava umas vacas assim, ó, tomava umas, nossa, ele, quando ele caía, ele tremia a pista inteira, mano. Mas era da hora, mano, era da hora. E era, tipo, mano, imagina, porra, o chorão andando de skate, mano. E você andando com ele, é muito doido. E eu andando de skate, mano, era inspiração, mano. Tipo assim, que nem eu falo, mano. Pra você inspirar um atleta, um cara, você tem que, tipo, uma inspiração. Tipo assim, eu tento, da melhor forma possível, inspirar o próximo, entendeu? Porque o chorão me inspirou, o Bob me inspirou, o Sandro Dias e o Mineirinho me inspirou. Então, a melhor forma deles me passar essa mensagem é inspirar, mano. Então, eu tô tentando passar essa mensagem também, mano. Tu chegou a andar com o Bob e com o Mineirinho lá na pista do chorão? Andei, andei com o... Mano, acho que andei com os dois, mano. Porra, maneiro. Isso deve ser maluco, cara. Nossa, quando eu andava, porra, eu não conseguia nem andar, mano. Eu não conseguia nem andar, porque, porra, mano, imagina. É o Chorão, Mineirinho e o Bob. Mano, não dá, mano. Não dá, mano. Não dá. Pô, quer ficar sentado ali só curtindo, mano. Ah, lógico, mano. Aí você chegava a aprender muito vendo esses caras andar? Sim, mano. Aprendia bastante. Por causa que o skate é mais a técnica, né? Tipo, de você prestar atenção nos movimentos, né, mano? Na rotação, no joelho, né? Tipo, nas pernas, né? Assim. E aí, aonde que você bota o pé? Então, tipo, é mais, tipo, de você dietar mesmo, cara, tipo, de prestar muita atenção, assim, ó, sabe? Então, acho que isso daí foi... É que eu sou bem tímido também. Eu sou bem pacato na minha, assim, ó, sabe? Tipo, eu sou bem de boa. Então, eu acho que isso daí me formou bastante, sabe? Tipo, de prestar atenção. Observar bastante. É observar bastante nessa época, quando tinha o Mineirinho, o Bob e o Chorão andando. Então, eu prestava atenção, falei, caralho, mano, é daquele jeito. Ia escondido e dava o bagulho, entendeu? Então, é mais um bagulho assim, sabe? Pô, mas você, tu, esse lance de, que assim, tem dois jeitos na minha opinião, que assim, na minha visão, vai, mas eu não sou esquentista, eu sou, né? Assim, eu entendo, eu entendo, vai tomando, você também não, né? É, se liga. Dá pra você, por exemplo, como eu acredito que você é, eu acho que você pegou o skate, tomou tombo pra caralho, ficou olhando os outros fazer, aí tomou tombo pra caralho, aí começou a conseguir fazer os bagulhos e isso daí repetindo direto. Mas, porra, deve ter os caras que ficam estudando os movimentos ou os caras que ficam vendo a física da parada. Isso é um bagulho que tu faz ou foda-se? Ou tem um time que faz isso pra você? Ah, mano, não, eu fomento ou foda-se, mano. Eu só faço, entendeu? Eu sou poucas, eu só vou, mano. Mas, então... E dá pra desenvolver umas manobras malucas, assim, só no poucas? Dá. É? Dá pra fazer, dá pra fazer. Mas, é o fora aqui, tipo, a tecnologia, mano. A tecnologia é foda, mano. Porque os americanos, os japoneses, eles ficam lá estudando os bagulhos. Mano, a gente é brasileiro raiz, mano. A gente vai e tenta os bagulhos. E aí a gente tá dando trabalho, mesmo sem essa tecnologia, mesmo, tipo, mano, metendo foda-se, entendeu? Então, imagina se a gente tivesse um recurso que nem os caras.